Vamos falar com ela, Simoni Oliveira, que traz os acontecimentos aqui da nossa região. Olá, Simoni, bom dia. Olá, bom dia, Edgar, bom dia, Paulo e bom dia a todos que acompanham o JO. E trazemos agora mais um giro de notícias. Em Carmo do Cajuru, a polícia militar registrou brigas generalizadas envolvendo torcedores após a final da Copa do Brasil entre Atlético e Flamengo. Segundo a polícia militar, no primeiro atendimento, moradores contaram que as brigas haviam ocorrido momentos antes da chegada dos militares e que os envolvidos teriam se dispersado. Pouco depois, a equipe de uma das viaturas solicitou apoio novamente para uma confusão envolvendo torcedores do cruzeiro. Para conter a situação e dispersar os envolvidos, os policiais utilizaram instrumentos de menor potencial ofensivo, como gás de pimenta e bala de borracha. Em Formiga, um acidente entre uma motocicleta e um caminhão foi registrado na rodovia MG 050. Segundo informações da polícia militar, o motociclista de 68 anos seguia pela via quando o caminhão realizou uma conversão à esquerda causando a colisão. O motorista do caminhão de 51 anos confirmou a versão. Em Varginha, um trabalhador da construção civil foi resgatado pelo corpo de bombeiros após ficar soterrado em uma obra. Segundo o corpo de bombeiros, o trabalhador de 66 anos foi soterrado até a cintura após o desabamento de um talude de terra durante atividades de pedreiro. Ao chegar ao local, a equipe de salvamento encontrou a vítima consciente, mas com dores nas pernas. Após ser removido com sucesso, o trabalhador recebeu atendimento e foi encaminhado ao hospital para avaliação. Em Boa Esperança, um incêndio de grandes proporções atingiu o pátio do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. O fogo consumiu parte das instalações do pátio credenciado e atingiu 40 veículos estacionados no local. Equipes de bombeiros trabalharam para conter as chamas, utilizando cerca de 8 mil litros de água. Apesar do cenário de destruição, não há registro de feridos. A polícia civil está investigando as causas do incêndio. Em Muzambinho, um homem de 49 anos morreu após dar entrada no hospital com parada cardíaca. A informação inicial era de que o homem teria passado mal enquanto consertava um telhado. Depois de alguns exames, o médico plantonista resolveu pedir a autópsia do corpo e ficou confirmada que a morte foi causada por uma descarga elétrica. O proprietário do imóvel disse que o homem estava no telhado e que ouviu um barulho e encontrou o homem caído. Ao recolher os objetos da vítima, foi encontrada parte de um fio desencapado e preso em um parafuso, dando a entender que a vítima pode ter encostado acidentalmente no fio, causando a descarga elétrica. Encerramos o nosso giro de hoje trazendo que dois processos seletivos simplificados do Consórcio Intermunicipal de Saúde da região oeste para gerenciamento dos serviços de urgência e emergência estão com inscrições abertas. São vagas para diversas cidades do centro-oeste de Minas Gerais para as funções de condutor-socorrista, enfermeiro, médico e técnico de enfermagem em diversas bases descentralizadas, algumas com contratação imediata e outras para cadastro-reserva. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 22 de novembro. Os salários variam de R$ 1.712,11 a R$ 9.209,98. Simone Oliveira para o Jornal da Onda.